Olá, meu amor. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Eu gostei muito. Essa é a vida boa. Você é uma coisa assim. Você vai cantar com esse recém? Não, não. Eu vou cantar com isso e vamos. Se você não tem a verdade, vai perder o outro. Não tem nada. Você vai perder o outro. Só vai perder o outro. Você cantou muito bem? Sim, sim, você estava para um sonho. Eu queria tentar. Muito obrigado pela website FKPE. Lhe voltou para o comselho e guia e nós tivemos o meu caso e ainda nós nos seguimos vivos. Está tranquilo.